Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. R$ 880,00. Esse é o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro. O aumento maior que a inflação foi anunciado hoje pelo governo. Pena dobrada para quem aplica golpes em idosos. Estelionatários podem pegar até 10 anos de cadeia. Atenção caminhoneiros. Polícia Rodoviária Federal publica calendário de feriados em que os caminhões ficam proibidos de rodar nas estradas. E ainda, antes de viajar, é preciso ficar atento aos locais que podem acumular água em casa. O alerta é para evitar criadouros do mosquito da dengue. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!